Quando eu tinha 12 anos, comecei a ser vítima de bullying. Acho que sofri bullying por ser autista. Desistindo-me triste, frustrado, revoltado. Quando andava no sétimo ano, os meus colegas chegaram a puxar minhas calças para baixo, ficando com os genitais à amostra. Fiquei assustado e fiquei constrangido porque eles todos começaram a conversar comigo. Depois me pedia ajuda a professores e eles não acreditavam em mim. Quando era educação física, quando era para escolher um grupo, eu era sempre o último a ser escolhido. Houve um colega meu que roubava-me o lanche e eu ia atrás dele para me devolver o lanche. Fazia queixa à minha diretora turma e depois ele dizia que não era verdade. O bullying pode trazer marcas para a vida. Continua até o 9º ano, quando houve colegas meus mais velhos que me ameaçaram a bater-me. Estas agressões, nesses primeiros anos, apareceram. E com os colegas que eu tive que começaram a ser mais bolosinhos para mim. Isto durou até agora, até o 2º ano de todo o meu curso. Os meus colegas que agora tenho, desde o primeiro, têm sido tão essenciosos para comigo. Aqui é uma coisa que até estou muito grato deles. Se a pessoa passar por bullying, tem de sempre pedir ajuda a alguém. Sempre pedir ajuda, não é, Melina? Sempre. E foi isso que a família do Gonçalves fez. Os pais do Gonçalves pediram ajuda ao Instituto Apoio à Criança, através da mediação escolar. E nós tentámos minimizar o impacto destas coisas. Isto começou ainda no 7º ano. Ele fez um percurso por 3 escolas. Nós acompanhámos sempre, tentámos sempre mudá-lo de escola, porque às vezes temos mesmo mudado o contexto. E, sobretudo, porque ele também tinha professores que não o tratavam bem. E, portanto, a partir daí nós tínhamos que ter uma intervenção maior. Se temos professores que não tratam bem, como vamos exigir aos alunos? Exatamente. Estigmatizavam-no pelas características dele. E, portanto, nós tivemos que fazer uma intervenção a esse nível. E, como o Gonçalves diz, aliás, o Gonçalves é um menino que nos orgulhou muito. Fez um percurso fantástico. Está na faculdade. Tem um suporte familiar também fantástico que o permitiu chegar onde chegou. E eles contactaram. E nós temos, inclusive, a linha do SOS Criança, o 116-111. Há pouco passaram ali o 116-000 da Criança Desaparecida, que também é do SOS Criança. E todos os pais, todas as crianças que precisem de ajuda, aliás, eu costumo dizer que esta linha é para tudo e para nada. É para conversar, é para pedir ajuda, é para fazer denúncias, porque essas denúncias são todas investigadas. E serve, obviamente, para as crianças, principalmente. Mas para os adultos que tenham conhecimento de alguma situação que ponha em risco a criança. Exatamente. Se eu souber que ela sofre e não tiver coragem de fazer, vou ligar para que possam fazer alguma coisa. Meninas, agora, está tudo bem? Sim. Está tudo resolvido nas escolas? Está tudo ultrapassado? E aqui dentro está tudo resolvido? Está mesmo. Vai-se resolvendo. Uma mágoa, não é? É preciso, em casa, sim. É preciso depois um acompanhamento durante um tempo para limpar tudo, Melanie? Sim, a Carlota teve esse acompanhamento. E a Mariana, posteriormente, também. E a Carlota é muito resiliente. E, portanto, ela conseguiu dar aqui a volta. E depois as coisas na escola, obviamente, também acalmaram. Claro. Mas é sempre importante haver aqui um suporte psicológico, porque às vezes a família só não é capaz. Obrigado. E parabéns por ser tão presente e atenta. Mesmo, Vanessa. E às vezes os dias que correm é meio complicado. Obrigado. Beijinhos, meninas. Melanie, beijinhos. Obrigada.